Senhoras e senhores, sejam todos bem vindos Quando eu cheguei no forró, uma morena me chamou, me chamou para dançar, num som diferente que a galera gostou Sou vaqueiro nordestino, eu sou do interior, vem dançar comigo, vem que o forró já começou Sou vaqueiro nordestino, eu sou do interior, vem dançar comigo, vem que o forró já começou O solinho mais safado do Brasil, isso é nem das trecas, meu parceiro pelo contra machu, isso é cavaleiro da paixão Quando eu cheguei no forró, uma morena me chamou, me chamou para dançar, num som diferente que a galera gostou E quando eu cheguei no forró, uma morena me chamou, me chamou para dançar, num som diferente que a galera gostou Sou vaqueiro nordestino, eu sou do interior, vem dançar comigo, vem que o forró já começou Sou vaqueiro nordestino, eu sou do interior, sou do interior, vem dançar comigo, vem que o forró já começou Olha o solinho mais safado do Brasil Foguete Play Essa música é nossa pra toda galera Essa é pra vaqueirama do Brasil Isso é cavaleiro da paixão Em nome de SPC, essa do Laris JNJM Eu tô tocando esse swingão Essa pegada é pra tocar no paredão Eu tô tocando esse swingão Essa pegada é segura e vai tocar seu coração E ela tá me deixando louco Quando ela desce chega d'água na boca E ela tá me deixando louco Quando ela desce chega d'água na boca E desce, desce e vai descendo devagar Essa menina tá querendo, tá querendo, tá querendo, é dançar E desce, desce e vai descendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, é dançar Eu tô tocando esse swingão Essa pegada é pra tocar no paredão Eu tô tocando esse swingão Essa pegada é pra tocar no paredão Eu tô tocando esse swingão Essa pegada é segura e vai tocar teu coração E ela tá me deixando louco Quando ela desce chega d'água na boca E desce, desce e vai descendo devagar E desce, desce e vai descendo devagar E desce, desce, vai descendo devagar Essa menina tá querendo, tá querendo ele essa Você é cavaleiro da paixão Foguete Play Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue mais parar E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Munda balança e ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue mais parar O Nato já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue mais parar Isso é cavaleiro da paixão Chama no sul e menino, olha a pressão, viu? Paredinha, honga e aranha, viu? Tocando os cavaleiros Arrocha, menino! Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como se bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como se bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Resonde ela fica louca, vai ficar maluca, que eu encher no copo dela e ela grita do empurro. Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Enchei no copo dela e ela gritando Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Sente a pressão, menino Isso é cavaleiro da paixão Isso é nem das teclas Esse jeitinho ó, vem! Olha que tem que respeitar, que ela tá dando aula Tomando cachaça, como se bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar, que ela tá dando aula Tomando cachaça, como se bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca, vai ficar maluca Eu encher no copo dela e ela grita no empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Eu encher no copo dela e ela grita no empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Tipo empurra, empurra, empurra Foguete Play Se tu sabia que era golpe mesmo assim tu se jogou, ah, ah, que caô, ah, ah, que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor, ah, ah, que caô, ah, ah Se tu sabia que era golpe mesmo assim tu se jogou, ah, ah, que caô, ah, ah, que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor, ah, ah, que caô, ah, ah É amor de cama, deixa no sigilo, em quatro paredes o que você faz comigo É amor de cama, deixa no sigilo, em quatro paredes o que você faz comigo E tu fala que minha mãe eu fingo que eu acredito, tu senta, é isso, é foda sem compromisso E tu fala que minha mãe eu fingo que eu acredito, tu senta, é isso, é foda E tu sabia que era golpe mesmo assim tu se jogou, ah, ah, que caô, ah, que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor, ah, ah, que caô, ah, ah E tu sabia que era golpe mesmo assim tu se jogou, ah, ah, que caô, ah, que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor, ah, ah, que caô, ah, ah É amor de cama, deixa no sigilo, em quatro paredes o que você faz comigo Fala que minha mãe, eu fiz o que eu acredito, consenta, é isso, é foda sem compromisso Então fala que minha mãe, eu fiz o que eu acredito, consenta, é isso, é foda sem compromisso Isso é cavaleiro da paixão, isso é a máquina quente da paixão Foguete Play Mais uma pra tocar no seu paredão Vivia numa kitnet, nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de fusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Vai meu Deus, essa novinha tem um olefão Viaja um meio pra Paris, um outro pra Amsterdã Vai meu Deus, essa novinha tem um olefão Tcharam, tchan, tcharam, tchan, tcharam, tchan, tcharam Vai! Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de fusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Vai meu Deus, essa novinha tem um olefão Viaja um mês pra Paris, um outro pra Amsterdã Vai meu Deus, essa novinha tem um olefão Tcharam, tchan, tcharam, tchan, tchan, tcharam Tcharachachara Tcharachachara E toda vez que eu sinto o teu perfume Vou de vontade de fazer amor Quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu da ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu da ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o teu perfume Morro de vontade De fazer amor E quando eu te vejo Me sinto Nas nuvens Tu é uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Foguete Play Coladinho, coladinho, coladinho Tu gosta da sacanagem, né? Esse é o son do seu paredão Esse é cavaleiro da paixão Vem rebolando gostosinho pra mim Já chapado e rolei o fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai pro macete Vem rebolando gostosinho pra mim Já chapado e rolei o fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai pro macete Parecia tempestade, tanto raios que brotou Parecia tempestade, tanto raios que brotou Isso é cavaleiro da paixão, viu? A máquina quente da paixão Vem rebolando gostosinho pra mim Já chapado e rolei o fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai pro macete Vem rebolando gostosinho pra mim Já chapado e rolei o fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai pro macete Parecia tempestade, tanto raios que brotou Parecia tempestade, tanto raios que brotou Isoka kukari, toka kua pu Isoka kukari, toka toka kua pu Isoka kukari, toka kua pu Isoka kukari, toka toka kua pu Isoka kukari, toka kua pu Isoka kukari, toka toka kua pu Foguete play Mais uma pra apaixonar seu coração Você cavaleiro da paixão Tá brincando com meus sentimentos Iludindo o meu coração Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo Seu parque de diversão Sempre em cima do muro E não toma decisão Decida Decida Eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Por que você foi? A daria não feliz A brincando com o meu sentimento Iludi no meu coração Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo Seu parque de diversão Sempre em cima do muro E não toma decisão Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Resolva com o repertório da Cavaleira Paixão Paixão na coração, viu? Chegou uma mensagem, mora ali num barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas brilhaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Chegou uma mensagem, mora ali num barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me brilhaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Com o boy da Hilux, a gata se mandou